Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é Como emagrecer até 10 quilos ainda em 2021, depois dos 40 anos? Ai professor, lá no começo do ano eu prometi que eu emagreci esse ano e não emagreci nada ainda. Ai, eu queria emagrecer mais uns 10 quilos esse ano, será que eu consigo ainda? Sinceramente, eu não sei quantos quilos você ainda deseja eliminar esse ano. Eu não sei se nesse ano você já emagreceu ou aumentou o seu peso, mas independente disso, nós estamos em outubro, faltam 3 meses para encerrar o ano. E nesses 3 meses você pode ainda eliminar até 10 quilos. E para isso, segue alguns conselhos para você que tem 40 anos ou mais e quer emagrecer. 1. Não é sobre contar calorias, mas como acelerar o seu metabolismo depois dos 40 anos. Eu até gosto da ideia de você gastar mais calorias que consomem. Realmente necessita desse balanço calórico negativo. Mas depois dos 40 anos, não adianta focar nele se teu metabolismo estiver lento, porque o teu corpo vai estar gastando poucas calorias durante o dia e você vai se esforçar para fazer dieta e não vai dar o resultado que você deseja. Se você tem 40 anos ou mais, o principal foco é em transformar o seu metabolismo lento em metabolismo acelerado e queimador depois dos 40. Isso te fará emagrecer com eficiência. Isso te fará eliminar a gordura localizada. Isso dará mais velocidade no seu processo de emagrecimento. 2. Dedique o seu tempo para fazer exercícios que aceleram o metabolismo depois dos 40 anos. Existem exercícios que geram estímulos dentro do seu corpo que ativam o seu metabolismo, que transformam o metabolismo lento em metabolismo acelerado e queimador depois dos 40. Então se você tem 40 anos ou mais, não basta fazer qualquer exercício. Você vai precisar focar nesses exercícios que geram esses estímulos. O ideal é que você faça de 3 a 5 vezes por semana, 20 minutos de exercício. Não precisa de material nenhum. Você só precisa do estímulo ideal para você, para gerar essa mudança que você deseja. Dessa maneira, o seu corpo estará queimando mais gordura, mesmo quando você não estiver fazendo exercício. Mesmo quando você estiver trabalhando, descansando ou até dormindo. Se quiser saber mais sobre exercícios que aceleram o metabolismo, emagrecem e eliminam a barriga depois dos 40 anos, entra aqui embaixo no meu Instagram, me segue lá, que lá eu trago diariamente conteúdo que pode te ajudar. 3. Não é sobre fazer regimes malucos ou comer igual a um passarinho. Muitas pessoas fazem essas dietas malucas e não conseguem suportar por muito tempo, te fazendo sempre entrar repetidas vezes no ciclo do efeito sanfona. Entenda uma coisa, dietas restritivas fazem seu corpo entrar no estado de alerta e deixa seu metabolismo, que já é lento, ainda mais lento depois dos 40 anos. Você precisa focar em fazer uma alimentação equilibrada. Não comer nem pouco demais e nem muito é esse equilíbrio que é o segredo do emagrecimento depois dos 40 anos. 4. Aumente a sua ingestão de água. A água é o maior suplemento termogênico natural que existe. Quando você ingere água nas próximas horas, você aumenta em até 24% a sua queima. Isso porque deixa seu metabolismo mais equilibrado e teu corpo mais propenso para eliminar gordura. 5. Você deveria tentar dormir mais e melhor. Eu sei que muitas vezes isso parece impossível de controlar e é a parte mais difícil. Porém, quando você controla bem uma noite de sono, você regula melhor todos os seus hormônios, você acelera o seu metabolismo e também tem uma melhor sensação de saciedade e fome, te fazendo comer menos e se sentir melhor. O segredo para você dormir melhor não é focar na sua noite de sono, e sim na sua rotina noturna, na sua rotina pré-sono. Você regulando bem ela, se acalmando bem, utilizando algumas estratégias, você pode dormir muito melhor. Siga esses conselhos e lembre, o grande erro ao tentar emagrecer depois dos 40 anos é você ficar contando calorias. O segredo para emagrecer depois dos 40 anos é você transformar o metabolismo que ficou lento em metabolismo acelerado e queimador depois dos 40. Se você quer minha ajuda em todos esses pontos, que eu te ajudo a construir esse plano de ação para você eliminar até 10 quilos ainda esse ano, eu preparei o plano de ação menos 10 quilos. Se quiser saber mais, entre em contato comigo, me chama que eu vou te explicar tudo como funciona. Fechado? Um abração e até a próxima! Tchau!